Oi, olá, eu sou a Ruby. Curta esse vídeo se seus pais também costumam dizer que você passa muito tempo nas redes sociais. Vamos ver quantos de nós temos o mesmo problema. As férias finalmente chegaram, e eu estava planejando passar o verão inteiro no meu quarto com meu celular, postando selfies e conversando com meus seguidores. Era uma loucura quantos seguidores eu tinha. Afinal, eu era muito bonita, e minhas fotos sempre recebiam centenas de likes. Mamãe e papai ficavam me dizendo que seguidores não podiam substituir amigos de verdade. Meu celular é o meu melhor amigo. Não, Ruby. Você precisa passar um tempo ao ar livre e conversar com as pessoas. Isso de novo não. Papai começou a me contar sobre todos os bons momentos que passou no acampamento de Sunny Valley. Nós fazíamos caminhadas, atirávamos flechas e andávamos de bicicleta. Queria poder voltar à época em que não tinha preocupações, mesmo que por um dia. E então, ele teve uma brilhante ideia. Consegue adivinhar qual? Sim. Ele decidiu me mandar pra aquele acampamento. Tentei dissuadí-lo, mas foi inútil. Ah, e foi assim que eu dei adeus a um verão despreocupado. Quando cheguei ao acampamento, dei uma olhada em volta. Casas de madeira para duas pessoas, um lago frio e nada de wi-fi. Misericórdia. Era terrível. Pelo menos os meninos eram bonitos. Eu tinha três favoritos. O Jürgen era filho de ricos aristocratas europeus. Não é de se admirar que as garotas tenham grudado nele feito abelhas no mel. Já o Thomas era um atleta da Califórnia. E o Kyle era na dele. Mas havia rumores de que ele era o aluno mais inteligente de sua escola. Minha companheira de casa era um pesadelo chamado Lily. Uma garota arrogante que não conseguia ficar nem cinco minutos sem admirar seu próprio reflexo. Ela imediatamente declarou que era a garota mais bonita do acampamento. E o resto de nós teria que ficar à sua sombra. Consegue imaginar? E então, a novata pendurou suas roupas no meu armário, porque aparentemente o armário dela não era grande o suficiente. Minhas roupas são caras. Então vão ficar aqui. Você pode guardar seus trapos debaixo da cama. Queridinha, hello. Só podia haver uma rainha no acampamento. Então, não hesitei em jogar as roupas dela no chão. A Lily ainda não sabia com quem ela estava se metendo. Seus olhos brilharam de raiva. Você vai se arrepender disso. Ela pegou a foto de família que eu havia colocado sobre a mesa e jogou no lixo. Estávamos prestes a brigar como gatos selvagens. Mas era hora do almoço. Isso ainda não acabou. Foi um dia muito longo. Eu não estava disposta a brigar com ela quando a noite chegou. Mandei uma mensagem para os meus pais dizendo que o acampamento era terrível. E adormeci imediatamente. Fui acordada por um barulho estranho. Mas o que será isso? Fiquei muito irritada. Se eu não dormisse o suficiente, ficaria com hematomas embaixo dos olhos. Com raiva, olhei pela janela e vi algo louco. Um urso estava andando pelo acampamento. Eu me apavorei e acordei a Lily. Ela espiou por baixo do cobertor, parecendo muito irritada. O que você quer? Olha! Ela foi até a janela. E nós duas vimos o urso chegar ao lago, pular nele e nadar para o outro lado. Se a Lily também não tivesse visto, eu teria certeza de que era tudo um sonho. Olhamos uma para a outra, estupefatas. E decidimos conversar com os conselheiros pela manhã. Eu tinha certeza que eles não iriam acreditar em nós. No entanto, nossa conselheira Nancy começou a bater na porta de todos ao amanhecer. E perguntar com raiva quem se atreveu a pregar uma peça dessas. Acontece que, enquanto todos dormiam, alguém roubou a fantasia do mascote do acampamento e a jogou no lago. Então não era um urso de verdade que tínhamos visto. Ufa! Fiquei feliz por não haver predadores por perto. Mas tudo pareceu muito estranho. Logo, eu esqueci tudo isso. A Lily esbarrou em mim no café da manhã e deixei cair minha bandeja. Desculpa, foi um acidente. Não dormi o suficiente ontem à noite. Um acidente? Ok, certo. Quando aqueles três meninos bonitos de quem falei viram que eu estava sem comida, eles me ofereceram um pouco de iogurte e suco. Foi tão fofo. Eu não sabia qual escolher. Eu queria me exibir para a Lily. Então concordei em tomar café da manhã com o Jürgen. Notei você na hora. Você é a garota mais linda daqui. Fala isso mais alto pra aquela garota ali ouvir. Ha! Passei o dia inteiro com o Jürgen. Gostei muito dele. Quando ele me perguntou se eu queria ir à primeira festa do acampamento com ele, eu concordei. Na hora do almoço, algo estranho aconteceu. Um cara de repente subiu em uma mesa para que todos o vissem e disse que tinha medo do escuro. Então dormia com seu ursinho de pelúcia. Todos riram. O cara ficou vermelho e saiu correndo. Hum, estranho, né? À noite, notei que a Lily estava muito indisposta. Mas é claro, ela provavelmente estava com ciúmes porque todos os meninos se apaixonaram por mim. Mas então, novamente, fui acordada por um barulho estranho. Dessa vez, foi culpa da Lily. Ela levantou da cama e saiu furtivamente da casa. Hum, o urso, a cena no refeitório, os passeios noturnos da Lily. O que estava acontecendo no acampamento? Coloquei um vestido lindo para a festa no dia seguinte e fiquei parecendo uma supermodelo. O Jürgen me buscou e me deu lindas flores. Me senti em um conto de fadas. No entanto, após a primeira dança, o Jürgen de repente disse friamente que estava cansado de mim. Desculpa, mas não quero mais sair com você. Uau, passei o resto da noite tentando descobrir por que o Jürgen agiu assim. No entanto, ele não deu a mínima para mim. Ah, tanto faz. Resolvi ir embora e dormir. Mas então, o Thomas me alcançou. Ele parecia muito nervoso. Eu gosto de você, Ruby. Então quero que saiba a verdade. Ele pegou o celular e abriu um aplicativo chamado Verdade ou Desafio. Era um jogo que, aparentemente, muitas crianças do acampamento estavam jogando. Tudo que você precisava fazer era se registrar e esperar até que lhe dissessem qual era o desafio. Depois disso, você podia criar uma tarefa e enviá-la para outro jogador. O mais interessante é que o jogo era totalmente anônimo. Ninguém sabia de quem recebia, nem pra quem enviava tarefa. Uau! Então foi por isso que alguém mergulhou no lago com a fantasia de urso. Aquele cara no refeitório deve ter escolhido Verdade. Mas o pior é que o Jürgen nunca gostou de mim. Ele só precisava dançar comigo por causa daquele jogo. Ai! Como ele ousou me tratar assim? Eu me vingaria do Jürgen por isso. Thomas sorriu maliciosamente e disse que não conhecia o Jürgen. Então me ajudaria com a vingança. Ele me contou seu plano e eu esfreguei minhas mãos alegremente. Ótimo! Eu queria fazer o Jürgen se sentir como eu. Então também baixei o jogo e esperei minha vez de propor uma tarefa. Enquanto a hora não chegava, passei todo o meu tempo com o Thomas. Ele me ensinou alguns truques legais com uma bola e me fez rir muito. Logo, finalmente recebi uma notificação dizendo que eu deveria criar uma tarefa anonimamente para o próximo participante que escolher esse desafio. O Thomas me disse que os pais do Jürgen haviam lhe dado um celular novinho em folha, pelo qual ele estava obcecado. Então, eu disse ao próximo jogador para lambuzar o celular do Jürgen com creme de chocolate. Era hora de se divertir! Thomas e eu nos escondemos no playground e observamos o Jürgen. Ele estava flertando com algumas garotas quando o Kyle se aproximou dele, parecendo mais tenso do que nunca. Cara, me empresta seu celular um segundo. Eu quero, hum, pedir aos meus pais um celular igual ao seu. Ah, claro. Toma aqui, mas cuidado. Então, o Kyle pegou um pote de Nutella e espalhou no celular do Jürgen. O menino apertou a cabeça horrorizado e o Kyle deu de ombros. Culpado. Desculpe, aquele jogo idiota me mandou fazer isso. Eu não devia ter aceitado. Fiquei bastante surpresa pelo Kyle saber sobre o jogo e ter pego a minha tarefa. Mas eu me senti vingada. Enquanto o Jürgen lambia a Nutella de seu celular, Thomas e eu estávamos rolando de rir. Ele acabou sendo um bom amigo e ele gostava de mim. Nossos olhos se encontraram e meu coração começou a bater forte. Obrigada por estar ao meu lado, Thomas. Você é divertido. E então, beijei o Thomas na bochecha e imediatamente ouvi um clique estranho. Virei a cabeça e percebi que ele havia tirado uma selfie nossa. Ei, pergunte primeiro. Ah, desculpa. Vou excluir. Obrigada, você é um fofo. Depois disso, conversamos mais um pouco e ele me acompanhou até minha casa. Talvez tenha sido bom meus pais terem me mandado para Sunny Valley. Afinal, eu estava nas nuvens quando estava com Thomas. Mas, infelizmente, minha vizinha estragou o meu humor. A Lily estava olhando para mim e rindo. Ah, admita que está com ciúmes. Ciúmes do que, exatamente? Lily pegou seu celular e abriu o grupo do acampamento. Todo mundo estava conversando e curtindo a selfie minha e do Thomas. O quê? Ele fez isso tudo pelo jogo? Ele prometeu que iria deletar a foto. Ai, eu exigi uma explicação. O que significa isso? Não é nada pessoal, Blooby. Você é legal, mas eu tinha que fazer você me beijar. Eu me tornei seu amigo para fazer você confiar em mim. Sem ressentimentos, ok? Que loucura! O Thomas também deu em cima de mim por causa do jogo. Eu me senti traída. Bati a porta e fui para o meu quarto. Eu não queria que a Lily visse como eu estava chateada. Então rastejei para debaixo das cobertas e mandei uma mensagem para meus pais dizendo que queria ir para casa. Aquele acampamento era um inferno na terra. Naquela noite, ouvi a Lily sair de casa novamente. Ela provavelmente também estava julgando verdade o desafio e foi a algum lugar à noite para fazer o que lhe foi pedido. Decidi segui-la. Aquela psicopata estava nadando na escuridão total. Consegue imaginar? Eu ri sozinha e a Lily me ouviu rindo. Ruby, é você? É. E o que você está fazendo aqui? Ela disse que estava passando por um momento difícil e sofrendo de insônia. Nadar a ajudava a relaxar e dormir. Você devia experimentar também. A água está morna. Sim, claro. Eu tinha certeza de que se eu entrasse no lago, a Lily pegaria minhas roupas e sairia correndo, cumprindo sua tarefa do jogo. Obviamente eu não concordei. Obrigada. De manhã, meus pais me mandaram uma mensagem dizendo que, se eu não mudasse de ideia depois do fim de semana, eles viriam me buscar. Aleluia! Eu só teria que aguentar mais alguns dias e então estaria em casa. Andei pelo acampamento tristemente, constantemente olhando em volta. Eu tinha certeza de que todo mundo estava jogando aquele jogo idiota, então esperava que fizessem algo desagradável comigo. Naquele dia, iríamos passar a noite em barracas à beira do lago. Eu não gostava de acampar, então, enquanto todos contavam histórias de terror ao redor da fogueira, sentei-me longe deles e joguei pedras na água. Eu odeio esse lugar. Para minha surpresa, o Kyle se sentou ao meu lado. Ele sorriu timidamente e me perguntou por que eu não estava me divertindo junto com todo mundo. E então, ele admitiu que gostou de mim desde o primeiro dia. Eu gosto de você, mas estava com medo de puxar assunto porque tinha certeza de que uma garota como você nem olharia pra mim. O Kyle estava se esforçando muito para parecer legal e amigável, mas eu já estava calejada, então percebi imediatamente que tudo com o que ele se importava era aquele jogo. Eu não ia comprar essa mentirinha barata de novo, então decidi atacar primeiro. Fingi acreditar nele e até disse que também gostava dele. E então, sugeri que fôssemos nadar. Eu estava planejando roubar suas roupas como a Lily teria tentado roubar as minhas. Uma das minhas amigas me disse que é muito relaxante. Ah, não. Vá sem mim. Deixa eu te contar um segredo, Ruby. Não sou um bom nadador. Eu tenho medo de água. Hum, isso era perfeito. Pisquei inocentemente e pedi a ele que pelo menos desse uma volta de barco comigo. Claro, será um prazer. Entramos no barco e começamos a remar. Fingi jogar meu anel na água. Ele se abaixou para tentar pescá-lo. Eu empurrei o Caio pelas costas e ele... caiu na água. Claro, ele não corria perigo porque não era fundo. E o barco ainda estava muito perto da costa. Mas ele começou a balançar os braços e gritar feito um maluco. Parecia tão absurdo que todos começaram a rir. Quando saímos do lago, um Caio molhado e zangado me perguntou por que eu tinha feito algo tão cruel. Ah, por favor. Eu sei que você está brincando de verdade o desafio. E queria que eu me apaixonasse por você por causa desse jogo. Assim como todos os caras que mexeram comigo antes de você. Eu não sou idiota. O quê? Eu joguei o jogo. Mas as tarefas ficaram muito cruéis e deixou de ser divertido. Então eu apaguei o aplicativo. Eu gosto mesmo de você. Não acreditei no Caio. Eu disse a ele que ninguém mais me enganaria. E fui para o meu quarto. Mas no caminho, vi algo estranho. Enquanto todos estavam no lago, o Thomas havia pintado as janelas da casa dos conselheiros. Quando ele me viu, ele disse cansado que era outra tarefa maluca do jogo. É tudo culpa do Caio. Ele excluiu o aplicativo, então chegou a minha vez de novo. Espera. O Caio me contou a verdade. Ele gostava mesmo de mim? Eu não sabia se podia confiar em mais ninguém, então decidi dormir um pouco primeiro. No entanto, quando entrei em casa, vi a Lily chorando. O que aconteceu? Acabou o seu batom favorito? Você não é engraçada? Só estou tentando te fazer rir. Por que você está chorando? Ela me disse que seus pais a enviaram para o acampamento para que ela não atrapalhasse enquanto eles estavam se divorciando. Coitada. Acontece que a Lily nem tinha ouvido falar daquele jogo. Ela estava agindo de forma desagradável porque estava estressada. Então é por isso que ela jogou fora a foto dos meus pais e sofria de insônia. Sinto muito. Ninguém deveria ter que passar por algo assim sozinha. Obrigada. Conversamos a noite toda sobre a escola, nossos programas de TV favoritos e garotos. Brincamos muito e percebemos que tínhamos muito em comum. Se não estivéssemos agindo de forma tão arrogante, poderíamos ter nos tornado amigas desde o início. Fui para o refeitório na manhã seguinte e notei que todos os meninos pareciam chateados. Eles ficavam olhando um para o outro com desconfiança e esperando que alguém mexesse com eles. Os monitores corriam de um lado para o outro, confusos. Caramba! Havia tinta nas janelas e grama e chiclete nos bancos. O jogo claramente havia saído do controle. Pensei na maneira calorosa como meu pai falava do campamento. Agora parecia mais um campo de batalha. E então, tive uma ideia. Fui até o meio do refeitório e fiz um discurso. Tentei inspirá-los e disse que deveríamos parar de ser maus uns com os outros. Deveríamos estar nos divertindo e fazendo amigos aqui. Eu apaguei o aplicativo. Em vez disso, escrevi um monte de coisas legais para fazerem pedaços de papel e coloquei neste pote. Quem quiser pode pegar um e fazer algo bom. A princípio, todos se entreolharam incrédulos. Mas então a Lily e o Kyle foram até o pote e tiraram um pedaço de papel cada um. Depois disso, os outros seguiram seu exemplo. Logo, limpamos o acampamento. Nós realmente fomos longe demais durante o jogo. Todos começaram a fazer surpresas agradáveis uns para os outros. E logo se tornaram amigos. Pedi desculpas ao Kyle e ele me perdoou. Você foi traída duas vezes. Não é de se admirar que você também tenha pensado que eu estava mentindo. Vamos esquecer isso. A vida no acampamento melhorou muito. Depois do fim de semana, meus pais vieram me ver. Barcos, bicicletas, tiro com arco e diversão. Esse lugar não mudou nada. Sorri maliciosamente para mim mesma. Fiquei feliz pelo papai não ter visto o que aconteceu no acampamento alguns dias atrás. Claro, eu não queria mais ir para casa. Afinal, eu tinha um namorado e uma boa amiga ao meu lado. Eu nunca vou esquecer minhas férias. Agora me conte, você conseguiria passar as férias sem redes sociais? Tchau, 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 tchau.